O jovem de 22 anos, que já foi encaminhado ao sistema prisional, responde por tentativa de homicídio contra policiais da primeira delegacia da capital. Ele tinha sido solto pela justiça na semana passada. Assim que nós obtivemos a informação de que essa prisão havia sido deferida, nós aqui da primeira delegacia de homicídios nos dirigimos até a Bom Jesus e efetuamos essa prisão. Em maio de 2018, criminosos de duas facções estavam em guerra por pontos de venda de drogas na Vila Maria da Conceição, zona leste da capital. A polícia surpreendeu um dos grupos em uma ação e houve troca de tiros. Seis pessoas foram presas, incluindo o homem que foi recapturado essa semana. Ele tem três antecedentes criminais por homicídio, inclusive um em fevereiro desse ano contra policiais também novamente. Tem antecedentes por rixa, lesão corporal, ainda quando menor e frator. Na época, moradores registraram a intensa troca de tiros na região. A gente espera que eles efetivamente sejam condenados, já que atentaram contra a vida de policiais. E eu digo que o policial, ele é a última fronteira entre o bem e o mal. Então, se um policial sofre uma tentativa de homicídio, significa que a sociedade toda está em risco. Por isso que nós damos a máxima prioridade para homicídios envolvendo policiais ou tentativas de homicídios envolvendo policiais. Obrigada.